...definindo a condição de finalista com o Cris Chilma na melhor de duas partidas. Já já eu quero saber o tempo em placar lá em Joinville com o áudio da menina FM de Mauliano Camuriú. Já já o Rodrigo Vila vai chamar. Tempo em placar lá na cidade de Joinville. Por enquanto o Joinville 2x1 para cima do Marcílio Dias. O Bequete cai junto com o Próspero no Campeonato Catarinense de Futebol. Aqui o Cris Chilma vai trabalhando 47 minutos e 50. Prometeu que aos 47 e termina o jogo.